E aí, meu povo? Bom dia! Minha gente, não estou atrasado, mas estou no meu limite de horário que eu julgo como adequado sair. Então, chegando lá no hospital, a gente conversa um pouquinho mais, viu, meu povo? Mas, bom dia, bom início de semana pra gente, temos muito o que conversar aqui, esse vídeo ainda. E aí, minha gente? Cheguei aqui no hospital, meu povo! Duas semanas já que eu não posto vídeo mostrando o dia a dia aqui do internato. Há duas semanas foi a semana de emergência do paciente grave com o doutor Tiago. Aí, semana passada, eu fiz um vídeo mais conversando com vocês e agora eu volto a mostrar o meu dia a dia aqui como interno. Lembrando, eu estou em pediatria, minha gente. Estou aí na metade do rodízio de pediatria. Tenho algumas coisas pra conversar com vocês. Eu, no meio do rodízio de pediatria, eu passei por oncopediatria, ou seja, a parte de câncer em crianças. Então, tenho aí umas historiezinhas pra falar. Beleza, meu povo? Agora, não estou atrasado, estou bem no horário certinho. Deixa eu chegar lá pra iniciar o expediente e conversar um pouco mais com vocês. Tá bom? Um abraço! E aí, minha gente? Acabei de chegar aqui na nossa salinha de evolução, ver os pacientes que estão indo pra hoje e começar a evoluir. Boa noite, meu povo! Minha gente, passou o dia inteiro aí, né? Já estou gravando aqui, já é de noite. Por que, minha gente? Meu povo, hoje foi um dia um pouquinho atípico lá no hospital. Teve um movimento da enfermagem, hoje foi um movimento nacional, que eles estão aí brigando por alguns direitos da classe. E aí, foi bem atípico lá no hospital hoje. Mas, segui o dia, teve nossas atividades normais do dia. Cheguei lá, evolui paciente, teve discussão de casos, a reunião clínica, né? Almocei e voltei aqui pra casa. Ainda no iniciozinho da tarde, treinei, fui pra academia. Minha frequência nos exercícios físicos estão bem legais, bem dentro da minha rotina. E aí, a tarde toda foi de estudo. Inclusive, agora, minha gente, estou estudando, vendo as últimas aulinhas aqui do meu curso preparatório pra prova da residência. E já já finalizando pra ir dormir, descansar, que amanhã tem mais um outro dia de serviço. Que aí, eu espero poder mostrar pra vocês, meu povo. Mas, minha gente, aí não gravei muito hoje, eu vou usar pra conversar com vocês. Nas duas últimas semanas, eu não gravei vídeo mostrando meu dia a dia. Por quê? Eu estava doente, meu povo. Estava congestionadíssimo. Não estava com febre, não. Estava febril, mas sem febre. Corpo meio doído, corpo bem mole, corpo aquela indisposição chata. Acho que todos aí já tiveram algo parecido. E aí, eu não gravei pra vocês os vídeos. Mas, coincidiu, dessas duas últimas semanas, eu estar no serviço de oncopediatria. Eu fico oito semanas em pediatria. É o rodízio de agora, pediatria. E aí, dentro dessas oito semanas, eu passo duas semanas em oncopediatria. É a parte oncológica de câncer dentro da pediatria. E aí, foram essas duas últimas semanas que eu não gravei pra vocês. Sendo que eu queria relatar algumas situações aqui, minha gente. Primeiro, câncer, né? É um tema ainda um pouco tabu pra se falar abertamente, assim. Muita gente não gosta de falar sobre câncer. Muitos ainda acham que não existe cura nenhuma pra câncer. Enfim, é um tema cheio de polêmicas aí em cremeano. Enfim, mitos, às vezes. Isso no adulto. Tem situações super tristes, outras de felicidade também. Muitas de felicidade, de cura. Mas é um tema que carrega um peso ainda. E isso na pediatria, na criança, minha gente. Eu confesso pra vocês que pra mim foi um pouquinho... Pouquinho não. Foi pesado. Eu, pra lidar com isso no dia a dia... Eu vou falar aqui o que é que teve lá de situação. Mas lidar com isso no dia a dia, pra mim, foi um pouquinho pesado. E, assim, não é algo que eu estaria confortável em ter que lidar no dia a dia, trabalhando com isso. Tem as partes felizes, tem da notícia de que foi curado, de que o tratamento tá fazendo efeito. Tem. Mas o outro lado é pesado, minha gente. A gente, na medicina, pode ser uma falha do curso médico. Provavelmente seja. Mas a gente é muito acostumado a lidar com a doença, tratamento e cura. E ter que lidar com a morte de forma frequente ou com alguma doença que já não tem mais, assim, perspectiva de cura. Já tá além da capacidade da medicina atual. Foi um pouquinho desconfortável para mim. Tô sendo bem sincero aqui com vocês. E aí, minha gente, o que é que teve? Eu vou lembrar aqui algumas situações que foram marcantes, assim, pra mim. Primeiro paciente lá na oncopediatria que a gente atendeu. Não era nem mais pediado, da parte pediátrica o paciente. Ele já tinha 40 e poucos anos, pasmem. Mas por quê? Os pacientes, quando eles fazem quimioterapia, radioterapia, em alguns serviços eles ficam sendo acompanhados ao longo dos anos pra ver possíveis efeitos tardios da quimio e da radioterapia. Então, no dia que eu cheguei lá, tava no ambulatório de curados. Ou seja, era só paciente que já tinha sido curado. E tava nesse acompanhamento pra ver se ia ter algum efeito tardio da quimio e da rádio. Então, pacientes super bem curados, sem rescindiva do câncer. Foi interessante pra mim porque eu não esperava na oncopediatria, no ambulatório da oncopediatria. Ambulatório, quando eu digo, é o consultório, a clínica mesmo. A gente atendeu os pacientes. Eu não esperava que existisse, eu não sabia que existia esse ambulatório de curados. Achei bem interessante. Mas aí, nos outros dias, nos dias seguintes, assim, todo dia tinha uma situação um pouquinho mais intensa, mais forte. Nessa semana, no meu segundo dia, a gente admitiu uma paciente que tava em investigação pra uma massa tumoral, que talvez fosse um câncer. E quando a gente viu um dos exames de imagem, a gente já viu que tava espalhado pelo corpo todo, inclusive na cabeça. E aí, foi optado por internar a paciente, já de imediato, pra seguir a investigação. E assim, a paciente tinha 13 anos, e apesar dessa imagem já tá bem disseminada pelo corpo todo, ela estava ótima, 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 conversando, interagindo. Se eu não soubesse o que ela tinha, ninguém desconfiaria. Sendo que ao longo da semana, essa paciente foi piorando, piorando, piorando. Teve um sangramento bem importante na cabeça. No final ainda da semana, dentro da semana ainda, no final, essa paciente teve hemorragia intracraniana, faleceu. Teve um outro paciente, criança fantástica também, super saudável, assim, externamente, né? Parecia que tava 100% saudável. É uma criança que brinca, que ri, que tá super feliz. E entra no consultório, a gente chega, leva um choque, né? Como assim tá aqui na oncologia um paciente desse, super bem saudável. E aí, quando a gente descobre a história, né? Que a preceptora fala pra gente a história do paciente, é paciente com câncer no olho. É um tipo especial de câncer no olho que, na maioria dos cânceres pediátricos, é problema congênito. O paciente já nasce com aquele problemazinho que vai desencadear um câncer bem no iniciozinho da vida. E aí, esse paciente desenvolveu esse câncer em um dos olhos. E quando foi diagnosticado, também já tava metastatizado por todo o corpo. E assim, com um prognóstico de expectativa de vida já bem resumido. E aí, a gente olhar pra uma criança daquela, saber que ela vai viver, infelizmente, pouco. Ver o sofrimento da mãe. A criança não sabe de nada ainda. Mas ver o sofrimento da mãe, do pai, sabendo que tem um filho que não tem mais cura pro tratamento dele. E que não vai viver muito. É muito angustiante, né? A gente, teve uma outra criança que a gente deu, a gente não, né? A preceptora que tava no consultório. Deu o diagnóstico de que era câncer. Veu os pais, quando chegam lá, eles são super apreensivos, né? Quando ainda não fechou o diagnóstico. Eles chegam lá quase que, assim, se afogando no limite. Só esperando ver o que a médica vai dizer. Qual foi o resultado do exame. E aí, quando confirma que é câncer, ver o baque deles é horrível. Eu tô sendo bem sincero aqui com vocês. Pra mim, foi desconfortável essas duas semanas. Minhas preceptoras eram ótimas. Todas muito boas. Inclusive, concluí a segunda semana lá. Um relacionamento ótimo com uma delas, que pra mim era fenomenal. O serviço também era ótimo. Assim, todo mundo. A estrutura física, o povo, o pessoal da administração, as secretárias, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Todas as médicas. Só tinha médica mulher. Todas elas muito, muito boas. Mas as situações que eu era exposto me deixaram desconfortáveis. Tive colegas que souberam lidar bem com isso. Souberam conduzir super bem. Mas, tô sendo repetitivo isso aqui, eu fiquei um pouquinho desconfortável. Viver isso no dia a dia. E viver isso pra sempre, aí eu realmente não penso. Não seria uma área que eu escolheria com toda certeza, meu povo. Outras situações aí, exemplos de pacientes. Me surpreendeu um pouco a quantidade de pacientes com uma história bem semelhante. Criança super saudável, que tava brincando. Então, caiu uma queda simples, nem foi uma queda complexa, com alta energia, não foi. E nessa queda, fraturou algum osso. Ou fraturou o fêmur, ou fraturou aqui o braço, ou o antebraço. E principalmente o fêmur. Era mais o fêmur. E a pré-emergência imobilizava, fazia a radiografia. E na radiografia aparecia uma imagem suspeita de um tipo de câncer que dá em osso. E aí, era encaminhado pra o especialista. E aí, recebia diagnóstico de câncer. Minha gente, crianças super saudáveis, brincando, quebram osso, recebem diagnóstico de câncer. E dos que eu vi lá, todos já tinham perdido a possibilidade de cura. De ressecção total do tumor. Já estavam com o tumor espalhado pelo corpo. Também, é triste, minha gente. É choca um pouquinho. Agora, também tem um outro lado, que é crianças que chegam lá com suspeita de alguma doença neoplássica. Muitas das vezes, aquele linfomodo crescido, achando que está com algum tipo de linfoma. E quando a gente chega e vai examinar, a gente já vê de cara que não tem nenhuma clínica, não tem nenhuma característica neoplássica, de tumor, de câncer. E aí, quando a gente recebe os exames, diz para os pais, para o paciente descartar aquela possibilidade, o alívio que eles têm é gigante. Essa foi, basicamente, a minha experiência, de forma bem resumida, nessas duas últimas semanas, minha gente. Adorei a experiência. É importante passar por essas experiências também. Nesse serviço, tive possibilidade de criar uma rede de contatos muito boa. Então, sei que quando eu precisar de algum auxílio, de algum encaminhamento, de algum apoio da equipe da pediatria e da oncopediatria, eu tenho. Isso daí é uma coisa que eu já falei, inclusive no vídeo passado, eu acho, falando da importância de desenvolver uma rede de networking. E lá eu consegui fazer muito bem isso, tanto eu quanto meus colegas. Estou voltando agora para a pediatria. Essa é a minha semana de reinício na pediatria geral. Saí da oncopediatria e agora estou na pediatria geral de novo. E vocês vão me acompanhar, tá bom, meu povo? A partir de amanhã eu já espero mostrar um pouquinho mais. Inclusive, amanhã eu vou passar o dia inteiro no hospital, beleza? Cheguei, meu povo, aqui, já no serviço. Cheguei agora lá no setor ver os pacientes. O meu paciente de ontem teve alta, então até agora eu estou sem paciente para evoluir hoje. Mas, mesmo assim, chegar no horário, ver as coisas que tem para fazer e ver se vai ter alguma admissão para mim ao longo do dia de hoje. Hoje eu fico o dia inteiro, se eu saio daqui no final da tarde. Beleza, meu povo? Estou de perma hoje. Quando a gente fica a tarde inteira, a gente chama de perma. E aí, meu povo, minha gente? Já passou o período da manhã, não tive o paciente meu para evoluir, mas aí a gente se divide e vai ajudando os outros colegas que têm paciente para evoluir. Almocei e agora estou aqui de volta, porque a gente está fazendo uma admissão de um paciente que vai fazer uma cirurgia, ou seja, pela cirurgia pediátrica, pela CIP. E aí a gente faz a admissão também e aí a paciente já vai para a cirurgia agora, inclusive é uma massa tumoral ali peri-anal, bem no ânus. E aí hoje é meu dia de perma. Então, tudo que tiver dependência, de trabalho para fazer agora à tarde, eu e meus outros dois colegas estaremos aqui para seguir. Beleza, meu povo? Vamos seguir aqui com o trabalho. E minha gente, acabei de voltar de uma marcação de um exame, que era um paciente que estava aguardando já há muito tempo pela marcação desse exame, que está investigando, inclusive, doenças malignas, sinoplasia. E aí eu fui lá no setor responsável, dar uma agilizadazinha, tentar ajudar e conseguir marcar. Isso do mês que vem. E esse vídeo que vocês acabaram de ver, minha gente, ocorreu no finalzinho lá do serviço, quando eu já estava saindo. Vou explicar o que é que foi que houve aí, esse vídeo. É carnaval aqui na minha cidade, meu povo. No país todo, né? Mas aqui em Recife é muito forte o carnaval. Tanto que temos o maior bloco de carnaval do mundo, o galo da madrugada, que ocorre, hoje é quinta, que ocorre depois de amanhã, no sábado. Meu povo, como é que foi o dia? Vocês viram aí, eu tinha acabado de voltar para iniciar o trabalho da permanência. Aí depois que eu cheguei lá, tinha pouca coisa para se fazer na permanência, coisas burocráticas, e a gente está com pouco paciente, sendo que assim, já é esperado que um pouco depois do carnaval, isso já ocorre, todo ano ocorre. Ocorre um grande pico de atendimentos na pediatria. Muitos deles são relacionados à parte respiratória, muita infecção viral respiratória, e aí já vai chegando um pouquinho mais para o meio do ano. E aqui na minha cidade é bem chuvoso, bem úmido, e aí tem outro tipo de doença respiratória que é desencadeada nessa parte do ano. chuva, ambiente úmido, mofo, muita criança com sibilo, com asma. Enfim, aí eu fui resolver as burocracias da tarde. Tinha pouca coisa, a maior burocracia que tinha lá era a gente remarcar um exame para um paciente que está lá em investigação para a doença oncológica, eu tinha dito isso a vocês, câncer. E hoje era para ter sido feito hoje o exame desse paciente, sendo que ele precisou fazer de urgência um outro exame, uma drenagem de vias biliares, e aí não pôde fazer o exame, que era uma cintilografia de corpo inteiro. E aí eu fui remarcar isso, ele conseguiu remarcar para o início do mês que vem. Infelizmente, mesmo em serviços de referência, quando a gente perde o exame que estava marcado ali, que é um exame importantíssimo para a condução desse paciente, às vezes a gente só vai conseguir remarcar esse exame lá para frente. A gente está no meio de fevereiro, só vai conseguir para daqui a duas, eu acho que duas semanas e meio, mais ou menos. Mas conseguimos marcar. Depois de resolver algumas burocracias que teve lá no serviço, a nossa preceptora da tarde, ela fez um espaço lá de debate bem legal. A gente debateu hoje, foi sobre asma, inclusive. A gente estava debatendo sobre essa sazonalidade, dos casos de asma que já já vão começar a pipocar. E aí a gente debateu sobre asma, a parte de diagnóstico, de classificação, de tratamento. É bem cheio de detalhes, o tratamento e o segmento da asma. E foi bem rico com relação a isso daí, a parte teórica de conhecimento. E aí depois, no finalzinho, quando a gente estava saindo, estava chegando esse mini bloquinho aí de carnaval lá no andar. E minha gente, lá nesse serviço que eu estou agora, eles prezam muito por isso, pela humanização do ambiente. Até porque lá eles lidam só com crianças. Aquele prédio inteiro é o prédio da pediatria. Então, tem a parte de pediatria geral e a parte da oncopediatria. Então, eles têm uma escolinha lá dentro, tem com professor, com tudo. Tem refeitório, tem brinquedoteca, bem equipadazinha. Porque muitos pacientes, minha gente, eles ficam lá internados semanas, meses. Tem paciente que chega a ficar, às vezes, o ano inteiro internado. Tem pacientes mais graves. Eles são crianças. Então, eles prezam muito por criar ambientes mais acolhedores e que proporcionem a socialização das crianças, que transformem o ambiente em um ambiente um pouco mais leve para aquelas crianças. Não só para as crianças, mas para os pais também. Porque muitos pais, mães principalmente, mas muitos pais, eles ficam, passam... Todo internamento da criança, eles ficam lá dentro. É realmente uma vida dedicada ao tratamento do filho, do sobrinho, enfim, do ente querido. E aí, hoje, o evento que ia ter era esse mini carnavalzinho aí, lá dentro da enfermaria. Teve lanche, teve dança. Quem organiza tudo isso daí é uma instituição daqui, da cidade, é o GAC. É o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Inclusive, esse prédio inteiro aí, que é um dos melhores prédios que tem lá na universidade, mas novinhos, modernos, ele inteiro foi construído com doação. Foram doações que, inclusive, alguns famosos fizeram aqui para o GAC. E o GAC construiu aí esse prédio importantíssimo na condução aí das crianças com câncer e da pediatria de maneira geral. Então, fica aí o parabéns para esse grupo daí, que faz um trabalho belíssimo. Inclusive, minha gente, quem puder, entre aí no site, na página deles do GAC e conheça. Meu povo, agora vou jantar. Sim, aí eu voltei para casa, dei uma estudada ainda e, ó, roupa de academia, já fui treinar, voltei e vou jantar agora. Minha gente, repara só na minha janta o que é que vai ser, ó. Dois pães franceses, três ovos, mamão com aveia. Isso tudo aqui está dentro da dieta, viu? Por incrível que pareça, esses dois pães aqui fazem parte da dieta. Eu passei por um período de dieta hipocalórica para perder, perdi bastante gordura e agora estou aí num período mais hipercalórico para ganhar um pouquinho de massa, ver se aí você chega do tamanho do doutor Tiago. Brincadeira, tenho essa pretensão não, minha gente. Doutor Tiago é baixinho, sou o maior. Brincadeira de novo, chefe, desculpa. Crescer de músculo, né? Minha gente, deixa de papo aí. Se eu não for demitido até a semana que vem, meu povo. Porque não, ainda tem amanhã de trabalho. Amanhã eu ainda volto lá, na sexta-feira, último dia da semana. Beleza, meu povo? Um abraço para vocês e até amanhã, hein? Tchau. Fala, meu povo. Bom dia. Sexta-feira, antes. Último dia antes do feriadão que vai ter aí do carnaval. Minha gente, no carnaval eu só vou precisar vir na quarta-feira, no último diazinho. Então, de sábado até terça, estarei livre. Aí, na quarta, eu venho, ainda no esquema do feriado, para fazer as evoluções da enfermaria. Meu povo, vou aproveitar, descansar, estudar. Estudar bastante, fazer bastante questão, simulado de prova. E hoje, agora, chegando aqui na enfermaria, ainda estou sem paciente, não foi feita nenhuma admissão ainda. Vou ver se vai ter admissão para hoje, tá bom? Enquanto isso, vou ajudando meus outros colegas que estão com paciente. Meu povo, se bora trabalhar. Um abraço. Um abraço. Um abraço.